E ali, em consequência da pandemia, o trabalho de entregas aumentou bastante. Por isso, o DETRAN, inclusive, registrou um aumento na procura de pedidos para a inclusão do chamado exercício de atividade remunerada na CNH. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, esse aumento foi de mais de 10%. Eles estão por todo lado. De dia, de noite, não param. O aumento do número de motoristas por aplicativo, seja de transporte ou setor de entrega, é um termômetro da situação econômica do Brasil em meio à pandemia da Covid-19. Dados divulgados pelo DETRAN apontam que o número de pedidos para a inclusão do EAR na CNH aumentou quase 11% só no estado de São Paulo. Os números são referentes ao período de maio de 2019 a maio de 2021. Atualmente, são mais de 5 milhões de condutores registrados com a sigla em seus prontuários. Desrespeito muito ao momento que estão passando e à necessidade. Várias pessoas que perderam também seus postos de trabalho em outras atividades e agora estão como caminho, como forma de se recolocar no mercado de trabalho, tendo que se adaptar e se regularizar com a exercício de atividade remunerada. Arassatuba, no mesmo período, registrou um crescimento de 17,5% nas solicitações de inclusão da observação do EAR nas carteiras nacionais de habilitação. Atualmente, há 13.650 habilitações registradas na base do DETRAN. Em maio de 2019, eram pouco mais de 11.500 condutores com o pedido aceito. Todos aqueles condutores que passam a exercer atividade remunerada, eles têm alguns benefícios no que diz respeito a poder trabalhar e poder fazer uma reciclagem preventiva quando ele atinge um determinado número de pontos. Então, primeiro, algumas empresas, na totalidade, de aplicativos, delíveres, elas acabam obrigando, exigindo por lei, para que o condutor tenha a inserção do EAR na sua CNH. A inclusão dessa observação na carteira de motorista é necessária para qualquer tipo de condutor que faça renda utilizando seu veículo, sejam taxistas, caminhoneiros, motoboys ou aqueles que dirigem para aplicativos de transporte de passageiros. As duas últimas categorias, inclusive, são as que puxaram essa alta, segundo o DETRAN. Leandro faz parte dos profissionais que trabalham com a categoria estampada na carteira. Devido à pandemia, eu era carreteiro, mas devido às condições que nosso país está enfrentando, hoje eu encontro na área de delivery. Os dados refletem uma outra pesquisa da Associação Brasileira Online to Offline, feita no ano passado. Os dados mostram um aumento de 538% de novos colaboradores cadastrados nas empresas de delivery. É um movimento moderno, é um movimento atual. Eu vejo que ainda tem espaço para crescer, muito espaço, e com certeza o futuro vai ser esse. As pessoas terem a facilidade de receber o seu produto, comprar pela internet, e ter o seu produto em casa. Isso eu acho que é um movimento que veio para ficar e veio depois da pandemia com boa força. E olha só, pessoal, o motorista interessado em fazer alteração na CNH deve acessar o site do DETRAN São Paulo ou o aplicativo do Poupa Tempo. A pessoa terá que passar por um exame de aptidão física e mental, além de um exame psicotécnico.